Dobro uma esquina, dobro outra esquina Mais uma esquina e ainda uma outra a mais E tu voltou pro mesmo lugar Sem gasolina, nem da buzina que te azucrina Pressiona internamente a tua cabeça que quer gritar O olho pisca querendo saltar O lábio sobe querendo rosnar A veia salta, não vai aguentar Gritar, eu tô cansado do pra lá e pra cá Eu quero brisa leve, se a vida é faísca Que brilhe devagar Lucas, se engraçado às vezes faz doer Eu quero rir com cãibra, até abrir ferida Eu tô por me perder Tu te ilumina, tomando um uísque com um baraná Cadê tua mina, tá com a comanda Ah, fala demais Fuma demais Bebe demais Ah, calcula demais Planeja demais Planeja demais E nada demais Vou ao comício Faço exercícios Mas nem o indício de como eu vou fazer pra ela perceber Que se eu pedalo Que se eu pedalo ela é corrente Perceber Que se eu calo é porque não sei mais Se todo vício Deixa risquícios Com que artifícios É que eu vou conseguir fazê-la perceber Que se a medalha é minha Que se a medalha é minha é dela E perceber Que se eu corro abertamente eu vou mais E eu tô junto nessa de querer cantar Um verso com coragem Que sirva de bandagem Pro que se quer curar Cairá Um meio tom sem aviso A conta é tua E o risco É o próprio riso a cantar Eu dobro a esquina O calor no asfalto Barola o ar Procuro a sombra Eu vou de boa E o mundo vai ficando grave Com todo estorvo, precipício Um muro em cima, todo entrave Ah Grave Com todo estorvo, precipício Um muro em cima, todo entrave Grave Estorvo Entrave Come at you Come at you Come at you Come at you Um muro em cima, todos Kollege Um muro em cima, todo entrave Um muro em cima, todo entrave Eu estoulinkando